Olá, eu sou o Michael Risse e nesse vídeo eu quero compartilhar mais uma sacada com você. Esse vídeo faz parte de uma série de 30 vídeos que eu estou compartilhando, onde eu ensino dicas e estratégias para você criar o seu negócio na internet, ou se caso você já tirou um negócio na internet, você vai aprender como você pode alavancar os seus resultados. A dica de hoje é sobre a reciprocidade. Para você conseguir fazer vendas na internet, você tem que entender que você tem que ajudar as pessoas. Então se você trabalha, por exemplo, com emagrecimento, ao invés de você querer logo de cara vender um curso de emagrecimento, o que você pode fazer? Você pode dar uma dica gratuita para a pessoa aprender mais detalhes sobre esse assunto de emagrecimento e depois você tenta vender algum curso. Então essa dica faz muita diferença e se você tentar vender logo de cara, dificilmente você vai conseguir. Então tenha sempre isso em mente. Se você quer vender alguma coisa, dê alguma dica gratuita para a pessoa, para a pessoa confiar em você e depois ela compra de você, tá bom? Esse vídeo é um vídeo rápido. Se você gostou, clica em gostei. Se você quiser deixar um comentário, uma dúvida, dê um campo de comentário logo abaixo. E se você não é inscrito no meu canal no YouTube, possivelmente tem um botão aqui para você clicar e se inscrever. E sempre que eu postar um vídeo novo, você vai receber em primeira mão e vai ser realizado, tá bom? Então é isso aí. Que não é já basta mais com isso e até mais. Então se você gostou do vídeo, clique aí no botão curtir, no gostei. Deixe o seu comentário dizendo o que você achou desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão de um próximo vídeo. Procure também Michael Risse no YouTube. Clique no botão inscreva-se no meu canal para você receber os próximos vídeos e também para você assistir os vídeos que eu já coloquei dentro do meu canal. E por último, clique no link que está aqui abaixo do vídeo, onde você terá mais detalhes sobre o que eu falei nesse vídeo ou sobre como você pode ir para o próximo nível e se juntar ao time dos vencedores. Muito obrigado.